São Paulo, que vieram para este ato aqui no Rio Grande do Sul. Segundo lugar, não tem prova para condenar o Lula. Se o Lula for condenado, ele é injustiçado, porque não pode se condenar ninguém sem prova. Portanto, se ele cometer um crime, é porque o povo pode, então, melhorar seu salário, se isso é crime, melhorar a sua casa, sua vida. Esse é o Lula. Os ricos acham que isso é crime, mas o povo não considera isso um crime. Por isso que o povo quer ter o direito de ele poder concorrer. E se ele poder concorrer, ele vai ser o presidente. E vai de novo voltar a dar esperança para o povo brasileiro. Deputado, deputado, deputado. Mas foi o que condenou ele, porque esses três já são Deus. Não são, são três miseráveis. Eles já diziam que estão mortos, todos os três. A decisão do judiciário, nós não, nós vamos recorrer dessas decisões até que nós demos condições do Lula poder concorrer. Deputado, fala um pouco da importância do Lula na questão hoje para voltar à presidência desse país, para conduzir esse país. O Lula, pode fazer. O Lula tem outro projeto. Os autoscopistas, cada dia, diminuem o salário, geram desemprego, aumentam o gás de cozinha, aumentam o diesel, aumentam a gasolina e vendem. O que é pior, o nosso patrimônio, do povo brasileiro, das indústrias, para quem? Para os ricos do mundo. Então, nós que amamos o Brasil, queremos o Brasil para os brasileiros, e não entregar o nosso Brasil. Esse é o sinistrado do Lula, presidente. Obrigado, hein, obrigado. Obrigado, valeu. Obrigado.